Pá, aí eu fui fazer os vídeos com ele e tal, tudo morou, aí daqui a pouco quando eu ca... Tem um bala no meu blanco. É, e rola treta hoje, minha mãe tá aqui, não deixa eu mentir, rola treta entre o colorismo e entre os pretos. Ah, você é light skin, você não é preto, você é branco, você é amarelo, você... Light skin? Light skin é... a minha esposa ali, por exemplo, ela é negra, certo? Mas no colorismo era considerada light skin. Eu sou branco. Você já seria branco. Eu sou branco, é. No colorismo? No colorismo que define... Não, eu tô ligado, que tipo vai... é essa parada, tipo vai... Eu sou um negro retinto, mas tem negros mais retintos do que eu, tá ligado? Tá ligado. Retinto é... É o negro mais acentuado, tá ligado? Tipo aquele... Que aí tem o dark skin, eu não sou dark skin, eu sou brow skin. Aqueles angolano, mano, tipo raiz mesmo, ingeriano, tipo raiz mesmo, que é o tipo tom. Você vê até o fundo do olho do cara, é mais amarelado. Dark skin. O termo é esse, dark skin. Dark skin. Caralho, mano, essa parada é nova pra mim, mano. Eu também não sabia disso não, mano. Porque também, né, mano, eu não tô... Então, essa parada rola entre nós, assim, entre a comunidade negra, mas é o que rola na indústria também. Não, eu sei que tá... Não, eu tô ligado, até pro parceiro mesmo, assim, tipo, entre pretos mesmo, mano. Não sabia disso não, mano. Se ele não for, tipo, vai, você é o preto tom, outro é mais claro, assim, tá ligado, mano? Até entre os... Tipo, aí ele sofre, tipo, dois preconceitos. Dois preconceitos. O preconceito e o racismo, tá ligado? É, não, é igual o Projota falando o som antigo dele, quando ele era mais, né, garoto de vila. É, vila... Ele fala branco demais pra ser preto, preto demais pra ser branco. Esse é o termo, tá ligado? Porque os láis que no meio do... Branco demais pra ser preto, preto demais pra ser branco. Que é o láis que ele fica assim no meio da comunidade negra, né? Porque os negros mais retintos vai falar que eles são brancos, os brancos vão falar que eles são pretos, e aí fica aquela coisa. Tipo, o preto que casou com a... Com a branca, né? Com a branca, com a índia, com a preta. Que nem a minha irmã... Eu tenho uma irmã de sangue, a minha mãe era mais escura do que eu, e o pai da minha irmã é branco, e a minha irmã é branca. Branca, 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 branca. O único traço que ela tem de negra, assim, é o cabelo agora que ela tá voltando pra transição capilar, e ainda é bem... Bem branco ainda, tá ligado? É uns cachos mais pro europeu do que pro africano, tá ligado? Então, tipo assim, você tá entendendo? Uns cachos mais longos, né? Isso, mais largos, digamos assim. Mais largos, é. E aí, porra, mano, pensa. Ela é branca, totalmente branca de pele. Filha de uma mulher negra. O irmão dela é um negão, tá ligado? E como que entra no debate? Como que ela entra nessa roda de debate? Ah, mas ela vive, né, mano? Entendeu? Ela não vive da porta pra fora. É, não. A mesma fita, mas da porta pra dentro. E quando a gente fala o negro mais acentuado, mais retinto, fala do light skin, do light skin mais claro, é sobre isso, da porta pra fora. Puta, mas você acha que não fica com uma pá de rótula, assim? É, mas é, infelizmente tá assim. Infelizmente tá assim. E aí a gente tem que se adequar, porque se a gente não se adequar, a gente, tá ligado? E ainda mais como artista. E o bagulho é louco, tá ligado? Você se sente que você tem que saber dessas paradas, mano? Tipo, desse light skin, tipo dark skin. Sim, mano. E skin vem do quê? Do quê? Pele. Pele.